Olá, minha gente! Estamos de volta aqui no nosso Dialoga Ribeirão. Eu queria pedir a todos e todas que continuem nos acompanhando, curtindo, fazendo comentário nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, fanpage, Twitter, Spotify, porque é muito importante essa manifestação de vocês. Hoje vamos falar sobre crime e boçalidade do Bolsonaro. Há duas semanas, o presidente da República deu mais uma prova de sua índole criminosa. Promoveu a aglomeração de milhares de pessoas no Rio de Janeiro, sem distanciamento nem máscara, para protestar contra não se sabe bem o quê, em defesa, segundo ele, da família e da pátria, com Deus no coração. Imagine só, né? Com esse comportamento, o presidente comete mais um de seus crimes contra a saúde pública e contra a vida dos brasileiros. Segue agindo como um agente provocador barato, um sádico, um indivíduo que não consegue discernir entre o bem e o mal, entre o lícito e o crime. Teve o apoio do governo do Rio de Janeiro, que mobilizou mais de mil policiais para assegurar as estripulias do capitão miliciano. E teve também a companhia do ex-ministro Pazuello, que recebeu o Ministério da Saúde com 30 mil mortos pela Covid-19 e entregou a pasta com 300 mil óbitos. Multiplicou, portanto, o morticínio por 10. A verdade é que Bolsonaro está em campanha, como esteve desde o começo de seu desgoverno. Nesses dois anos e meio, não há nenhum ato de governo, nenhuma realização relevante do governo federal que pudesse ser apontado como algo importante ou como obra do capitão. Ele não governou um dia sequer, só fez campanha até agora, espalhando mentiras, desinformação e, pior, ódio. Claro que a manifestação do domingo retrasado foi mais um ato de campanha, apoiado entusiasticamente pela boçalidade daqueles que se identificam com o presidente e aplaudem seus crimes. Não é à toa que o caminhão de onde discursou o presidente, despejando suas maluquices, estava cheio de guarda-costas, milicianos e brucutus. Essa parcela bolsonarista não apenas concorda com as insanidades do capitão, não é um caso de simples apoio ou opção política. É uma parcela que se identifica com o miliciano que hoje ocupa o Palácio do Planalto. É um caso típico de identificação e não uma escolha racional ou política. O bolsonarista de raiz é igual ao Bolsonaro. Não é nem fanatismo, é equivalência, é equiparação. Bolsonaro e seus apoiadores se equiparam. Daqui até 2022 será isso. Bolsonaro desesperado nas ruas. As pesquisas indicam que sua popularidade está despencando e que a rejeição aumentou. E as intenções de voto, portanto, minguaram. Para complicar a vida do presidente, ressurge agora a figura de Lula. E as pesquisas indicando que o petista pode vencer a eleição presidencial de 2022 até mesmo no primeiro turno. Bolsonaro surtou e vai continuar, como se diz, agitando suas bases e despejando ódio nas redes sociais. É um político maução que o eleitorado, vítima de muita manipulação midiática e cegueira coletiva em 2018, teve a má sorte de pôr na presidência da república. Um homem despreparado, autoritário e, como se vê agora, criminoso. Que os crimes de Bolsonaro e a boçalidade do que os apoiam continuarão até 2022, não há dúvida. A esperança é que a maioria do eleitorado brasileiro recobre a lucidez, encare a política com responsabilidade e não se deixe levar, nem pelo ódio, nem pelo preconceito político e social. Espera-se, portanto, que o eleitorado finalmente se dê conta de que 2018 foi um momento de desatino, uma gafe histórica que pôs a milícia do Rio de Janeiro para governar o país. Por hoje era isso. Agradeço muito a atenção de todos e todas e espero que vocês continuem conosco curtindo as nossas postagens. Muito obrigado e até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Agradeço muito a atenção.